Música Inovação em medicina diagnóstica no sudoeste tem nome. Tomoclin, qualidade aliada a alta tecnologia, profissionais de ponta e o único tomógrafo e scanner no sudoeste com 128 canais. Uma verdadeira revolução no diagnóstico por imagem, que realiza exames neurocardiovasculares com mais agilidade e precisão e de forma menos invasiva. Tomoclin, 3523-7159. Dior Center, Dr. Elaine Scott Alérico, radiologia digital com menos Rx e proteção ao meio ambiente, tomografia Conibin, diagnóstico além da imagem, profissionalismo, dinamismo, competência, vanguarda, responsabilidade social, qualidade em equipamentos, planejamento virtual de grandes e complexas cirurgias exclusivas de Dior Center, prototipagem rápida, guia cirúrgico, cefalometria 3D e planejamento de implantes. Rua São Paulo, 433, em cima da Yellow Modas. Estamos de volta com o vereador Brizola, aqui de cara com a imprensa. E vereador, são dois projetos, no mínimo polêmicos, né? Um é a lei do silêncio, que eu acho que atende uma boa parte da população que se queixa em relação ao barulho, especialmente no final de semana. E outra é a questão de venda e consumo de bebidas alcoólicas. Qual é o objetivo desse, especialmente desse projeto, daqui a pouquinho a gente fala do silêncio, mas desse de venda e consumo de bebidas alcoólicas. Como é que funciona esse projeto e qual é o objetivo? Olha, até para explicar a questão do projeto em si, né? Eu, como venho da área de segurança e da área educacional, como policial da reserva, como professor também, a gente vem notando há muitos anos a questão do jovem sem limite. Tem o jovem controlado, que sabe até onde ele pode chegar. O meu direito termina onde começa do outro. Mas tem jovens, infelizmente, que não sabem qual que é o limite do limite nesse sentido. Para tanto, estamos criando essa lei. Nós já fizemos um grande estudo. Vamos fazer um debate, um amplo debate aí com a comunidade pública também, para poder ouvir a opinião das pessoas dessa lei, no sentido qual? De evitar que o jovem, a criança especialmente, que é a menor de idade, ele ingira a bebida alcoólica. Porque hoje, longe dos pais, os pais não estão vendo, o jovem se larga. Ele acha que o mundo é dele. Só que o jovem não tem consciência do malefício que pode ser para a sua vida quando ele se torna um viciado em álcool ou em drogas pesadas. E nesse sentido, estamos vendo essa lei que proíbe. Ela proíbe o consumo e venda de bebidas alcoólicas em logradouros públicos. Por exemplo, a praça. Hoje tem crianças bebendo na praça. Isso não pode. Isso, além de ser ilegal, prejudica a criança. Mas nós estamos falando de proibição para menores ou... Menores e maiores. Para maior também. Maior também. Ela abrange todo o público. Maior, menor... Mas se eu pegar uma caixinha de bebida alcoólica, por exemplo, na avenida, eu não posso. Já não pode mais. Com essa lei vai estar normatizando. Por exemplo, num ginásio de esportes. Dentro do ginásio, o cara pode ir de bebida alcoólica normal. Agora, fora do ginásio, não pode mais. Por que isso? No momento o cara sai bebendo ali, joga latinha fora, joga lá fora. Além de puruir o meio ambiente, pode causar até um acidente de trânsito também. Tem, por exemplo, no campo de futebol. No entorno do campo, ele pode. Fora disso, não pode mais também. E existe hoje várias cidades no Paraná e também países do mundo aí que proíbe o consumo e venda fora dos locais. E essa lei será aplicada em Belo Horizonte também. Temos Cascavel, que tem essa lei também. Guarapuava, Maringá, Curitiba. São leis aplicáveis já. E a pessoa consciente vai entender isso. Vai entender por quê? Porque ela sabe que não queremos o mal, mas sim preservar a vida dela e o que é de bom. Exemplo, hoje temos o prolongamento da Júlia Ciscavaleiro. Uma avenida ali que o jovem ingere muito bebida alcoólica lá. O problema não é o ingerir, mas é o lixo que deixam lá. Tem alguns que, olha, são pior que porco. Vão jogando tudo, vão jogando ali, além de fazer necessidades deles mesmo aí no espaço, lá não estão nem aí. Então esse excesso, para esse excesso, tem que ser através da lei. Porque alguns escutam quando você adverte. Outros, infelizmente, é só através da caneta que a gente fala, né? Essa lei prevê a primeira advertência. Então vai chegar lá o órgão de segurança, vai advertir, ó. Você está proibido de ter o consumo de alcoólico e a venda em logradouro público. Agora vai ter a opção de guardar. Se ele resolver não fazer isso, aí será apreendido, no caso, a mercadoria. E ele será conduzido para um termo circunciado a nível de polícia. Então terá a chance, a pessoa, a oportunidade de evitar isso. A pessoa consciente vai entender e com certeza vai evitar. Nós queremos que o jovem possa se divertir. Mas no espaço certo, no local certo também. Hoje tem bares, tem lanchonetes, tem parques, tem eventos aí legalizados, onde ele pode beber à vontade. Tem restaurantes, inclusive, também, que são uma boa opção aqui em Beltrão. Então ele tem espaço. O que nós queremos proibir é o excesso. É proibir aquele jovem que, infelizmente, é aquele que perturba, aquele que incomoda. E não é só jovem, vale ressaltar também. Tem pessoas adultas aí. Eu mesmo, vim de semana, eu vi um casal, pessoa na vastada de 40 anos, o cara tomou a cervejinha e pá, jogou fora o carro. E se pega na criança? E se pega no motoqueiro? Então a consciência, nesse sentido, que a pessoa não tem, só se adquire através da lei. E essa lei vai estar proibindo isso. Mas nesse caso, em relação ao trânsito, primeiro, quem está dirigindo pode beber. E segundo, atirar lixo para fora do carro também é uma infração que está prevista em lei. O que fazer nesse caso, vereador? Se você é cidadão, se o cidadão visualizar um ato desse, o que faz? Olha, nesse sentido, o ideal é que se pegue a placa do veículo, né? Hoje temos aí a polícia imitária, a polícia civil. Você vê que ele causou dano no meio ambiente. Você pode dirigir a polícia imitária, você vai passar a placa. Esse carro, ele fez isso. Então jogou ali, no caso, uma garrafa ou jogou lixo fora. Para que a polícia possa saber quem é o carro. E o dia que for abordar, vai lembrar os cidadãos. Olha, os cidadãos, você está poluindo o meio ambiente. Você está fazendo algo errado. Eu vejo exemplo de festa por aí. Tem um lixeiro, está do lado do cara. E ele faz o quê? Joga para o outro lado. Então é essa pessoa que é inconsciente nesse sentido que será responsabilizada. E quando se proíbe, no caso, a venda e o consumo, com certeza não vai ter cerveja no carro também. Porque ele vai levar cerveja se ele não pode consumir em espaço público. Então ele não vai estar levando. Então essa lei vai estar aí costurando, digamos, alguns pontos, algumas lacunas que existem no meio da convivência social. Se o cara não pode tomar e não pode vender no espaço público, ele não vai transportar. Não transportando, não vai estar bebendo. Não bebendo, não vai jogar no meio ambiente. Isso seria as ruas, praças, enfim. Você veja, por exemplo, a própria Avenida de Beltrão e Juracis. Quanto lixo que é próximo a algumas lojas aí. Os caras vão lá, fazem um monte de sujeira e não levam. Agora tem alguns jovens, alguns adultos, não conscientes. Eles vão lá, tomam uma cervejinha, juntam todo o lixo e levam o lixo no lugar que não deve ser levado. Esse é o jovem, esse é o adulto consciente. Mas aqueles que agem aí de forma irresponsável, esses serão responsabilizados pela lei. Agora, em caso desta lei passar, porque ainda é um projeto, precisa ser aprovado na Câmara, naturalmente vai gerar alguma polêmica, vai ser discutida, no caso dela passando e havendo essa fiscalização, o bom paga pelo ruim? Infelizmente, hoje a lei atinge todo mundo. Não tem como saber quem é o bom e quem é o ruim. Agora, é claro, quando o órgão de segurança, no caso ali a polícia militar, polícia civil, for até o local identificar a pessoa, vai advertir ele. Então, se a pessoa é boa, ela vai entender, vai aguardar já, vai resolver por ali. Agora, se a pessoa ruim, a polícia virou as costas, ela vai continuar. A polícia voltar de novo e vai agir com o rigor da lei. Então, a pessoa decente, coerente, quando for advertida primeiramente pelos órgãos de segurança, ela vai entender isso. Não, eu acho que eu estou errado, vou fazer o que é certo. Belezinha, tudo resolvido. Agora, aquele elemento estranho, que infelizmente acaba aí não aceitando essa advertência, esse vai ser responsabilizado. Muito bem, vamos esperar para ver o que vai acontecer com essa lei, a lei de proibição em relação à venda e consumo de bebidas alcoólicas em logradouros públicos em Francisco Beltrão. Vereador, há um projeto seu também da lei do silêncio, né? A gente costuma chamar assim popularmente a lei do silêncio, que eu queria também que você explicasse para a gente como é que é esse projeto. Essa é uma lei que a gente fez também, devido a gente atuar há muito tempo na área de convivência humana, digamos assim, muitas pessoas que reclamam em relação à perturbação do sossego e à perturbação da tranquilidade das pessoas. Tanto que resolvemos fazer essa lei, após ouvir muitas pessoas aí, consultamos a comunidade, é uma lei que eu fiquei em estudo mais ou menos um ano e dez meses, passou pelo crivo da promotoria pública, passou pelo crivo da polícia militar, passou pelo crivo também da Secretaria do Meio Ambiente, onde avaliaram essa lei, deram sugestão, tiraram alguns artigos, colocaram-os também e por último nós fizemos uma consulta com a comunidade. Fizemos uma audiência pública na polícia militar, ouvimos as pessoas que instalam som de carro, estavam lá pessoas que ouvem som também, então a lei foi muito bem discutida, muito bem elaborada. Tanto que foi aprovada por unanimidade e pelos vereadores aí, porque entenderam que hoje, em Beltrão, na atualidade, não há espaço mais para aquele cara que perturba, aquele que incomoda. Porque imagina uma pessoa doente hoje, está lá doente, está enferma, e vem o cidadão lá com o tuf, tuf, tuf do lado, né? Então esse cara tem que ser aí responsabilizado. Uma pessoa que tem uma criança pequena também, que está lá meio adoentada às vezes, aquele som lá é insurdecedor. E olha o som que nós falamos aqui, não é somente o som de carro, é o som móvel, é o som de residência, é o som de empresa, o som de propaganda também, o som de construção civil, então ele abrange ruídos, vibrações e qualquer espécie de som. Então a lei ampla atinge todos também, de uma forma qual? Que a pessoa respeite o espaço do outro também. Tanto que prevê na lei aí, a questão de decibéis permitido, na área urbana e também na área rural, durante o dia e também durante a noite. Próximos hospitais, por exemplo, locais de saúde com postos de saúde, escolas, estão 100 metros antes desses locais, o som tem que estar zerado. Até por respeito a quem está estudando e também a quem está doente aí. É uma forma de você ser cidadão, de fato. Tanto que não houve crítica a essa lei. Mas como conciliar uma obra, por exemplo, já que a construção civil também está enquadrada dentro dessa lei, próxima a hospitais, próxima a escolas, ou mesmo próxima a uma pessoa enferma, como conciliar o barulho da construção, que não é pouco, né? A gente sabe que uma construção gera bastante ruído. Como é que concilia isso? Aí vem a questão da licença. Ou seja, a pessoa vai ter que ir até a prefeitura, tirar a sua licença para a construção. Essa obra vai ser identificada. Onde é essa obra? Se for próximo ao espaço de saúde, em qual que é o atendimento de saúde que ela é feita? Então, meio a essas informações, a essa avaliação, que vem da Secretaria de Meio Ambiente e também da Secretaria de Urbanismo, é que será feita a liberação da obra. Agora, hoje tem um mecanismo que se pode utilizar sem fazer tanto barulho. Por exemplo, na cidade de Beltrão, hoje, na linha de obra, no espaço aberto, 85 decibéis. Então, um valor altíssimo. Quando é valor em expansão, valor aberto. Se for em locais fechados, confinados, ele vem para 55 decibéis. Então, a obra é um valor aberto. E qual é a obrigação da obra? Não é a proteção doente, mas quem trabalha também nessa obra, que usa em mecanismo de proteção. Está lá o cidadão, de repente, com um aparelho que faz um barulho infernal ali, ele não sabe que esse aparelho do som, ele pode estar aí causando danos à sua saúde. Então, o proprietário da obra, ou a empreiteira, vai ter que providenciar meios de segurança. Por exemplo, um fone de ouvido para o cidadão, um capacete, que possa aí diminuir o contato com o som. Então, tem a obra, vai ter o hospital, por exemplo, vai ter que ter um acordo também ali. que está dentro do limite da lei legal... Bom senso. É, por empresário vai ser bom. Porque se ele ver, ouve a medição lá, não, eu estou dentro do que é permitido pela lei. É ótimo. Porque muitos não sabem que um som, às vezes, acha que é alto demais, não está tão alto segundo a lei. E um som que, de repente, acha que está baixo demais, está muito alto também. E a quem cabe a fiscalização desses decibéis? É, vale assentar que existe hoje lei federal, lei estadual, que prevê também essa mesma fiscalização. Hoje, a lei municipal vem complementar e também dar responsabilidade ao município, através do urbanismo e meio ambiente. Então, esse som será medido pelo decibilímetro. Então, está dentro da lei permitido, será feita campanha... É um equipamento eletrônico que... Eletrônico que mede o som. Inclusive, dá a baixar também aí via celular. Claro que esse aparelho, por celular, no caso, não é a ferida e proímetro. Mas tenha noção de quanto que é o som daquele ambiente. Porque, veja bem, hoje o meio ambiente vai até lá, a secretaria vai medir o som pelo decibilímetro. Talvez, para o cara que está ouvindo o som, vai ser bom para ele. Porque ele sabe, não, eu estou dentro da lei. Porque tem vizinho, às vezes, se incomoda por pouca coisa. Então, nós queremos coibir o excesso em relação a isso, né? Em relação a essa lei. Agora, veja bem, tu pega aí um exemplo de uma empresa que é insurdecedora no som externo. Ela vai ter que se adaptar também. Se for um local residencial onde tem pessoas enfermas, a pessoa clara vai ter que também se identificar, dizer, olha lá, nesse horário, tem como evitar o som. É um acordo também que é feito ali. Não resolvendo, haverá multas aí de 30 RM. Então, hoje, em torno de 1.170 reais. Então, a pessoa vai ser divertida, vai ser informada, não resolveu, vai citar multa, além de se levar um termo circunstanciado. E prevê campanhas na lei também, campanhas educativas, onde a Secretaria de Meio Ambiente, Secretaria de Saúde e Educação serão responsáveis por fazer campanha de orientação, informação e de alerta. Não adianta fazer uma lei se a pessoa não sabe dessa lei. Então, tem que fazer uma campanha que possa chegar a informação até a pessoa que ela entenda que ela é parte também integrando dessa lei. Hoje, por exemplo, o pessoal pode não acreditar, mas tem perturbação também no interior. Então, o sono no interior expande-se muito mais. E como ficou o decibéis? 45 decibéis durante o dia e 40 à noite. Então, a pessoa vai poder ver o som dentro do limite tolerável. Segundo a OMS, que é a Organização Melhor de Saúde, ela fala que acima de 65 decibéis já é prejudicial à saúde do ser humano. causa, por exemplo, a surdez, o próprio distúrbio neurológico ali, a questão de cefaleias, dor de cabeça, insônia, o estresse profissional, perca da produtividade. E vale lembrar para os jovens também que o som em excesso, ele causa a perca do libido sexual. Ou seja, então, são situações que advêm e afetam a saúde do ser humano. Então, o jovem ainda está com o som em volume altíssimo, de repente ele não sabe. Poxa, será que hoje não prejudica? Porque amanhã vai prejudicar? Então, nós temos que informar esse jovem também. E eu falo de jovem, não é só jovem, já é bem claro. É muitas pessoas adultas que abusam do som, que não respeitam o seu vizinho e com essa lei vamos acabar. Vamos tentar resolver aí com aquele elemento e acaba perturbando a vizinhança. Então, ou ele se adapta à lei ou vai ser responsabilizado. Tá certo. Nosso tempo está acabando, o nosso programa está chegando ao final. Vereador, obrigado por ter vindo, por ter aceito o nosso convite. E a gente deseja sorte aí nessa sua caminhada e que esses projetos possam surtir um bom efeito para a nossa população. Obrigado e faz ficamos felizes pelo espaço aqui e divulgar os nossos projetos de ações. Ver como vereadores estamos trabalhando muito. Eu estou me dedicando integralmente à função de vereador aí, ouvindo a comunidade, visitando muita gente, visitando entidades e fazendo bons projetos que venham aí a ajudar a convivência humana. Não adianta ter um projeto que vai beneficiar uma pessoa em particular. O projeto do vereador Brizola vai beneficiar a maioria das pessoas. com todos os problemas de convivência comunitária que com a lei se resolve, infelizmente, já que a conversa nem sempre resolve. Tá certo. E a você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado, obrigado pela sua audiência. Na semana que vem retornaremos com mais um de cara com a imprensa. E é claro, vou ficar aqui te esperando. Um abraço. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho